E agora é hora de entrevista, aqui no Nordeste Acontece. Eu recebo o diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, professor Siddhartha Ribeiro. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Norte. Tudo bem? Tudo bem, professor. O Instituto do Cérebro que vai participar do importante evento que ocorre nos próximos dias em Natal, discutindo os efeitos, os estudos sobre a maconha. O que é que se tem de concreto, professor, em meio à polêmica e à discussão da descriminalização? O que se tem de concreto é que, após estudos, muitos estudos, se verifica que a maconha é altamente terapêutica. Extremamente importante para pacientes com epilepsia, pacientes oncológicos, pessoas com câncer, pacientes com glaucoma, pacientes com dores crônicas, neuropáticas, fibromialgia, síndrome de Tourette. Tem muitas aplicações, mal de Parkinson, Alzheimer. Inclusive, tem um artigo muito recente na revista Nature Medicine, mostrando o potencial do THC, que é um componente importante da maconha, para reverter os prejuízos cognitivos da velhice. Professor, e entre todos esses benefícios que o senhor relata agora, e aí o olhar do cientista sobre um outro aspecto, a maconha enquanto droga que provoca o vício. Como é que a gente fica, professor? A maconha provoca algum grau de dependência química, menos do que o álcool, menos do que o tabaco, mas provoca algum grau e por isso é preciso que as pessoas façam uso e não abuso. É importante que as pessoas entendam que toda substância química tem grupos de risco. Então, há pessoas que não devem consumir álcool, há pessoas que não devem consumir leite, há pessoas que não devem consumir maconha. Mas a maior parte das pessoas pode fazer um uso seguro e terapêutico da maconha ou dos seus componentes, dos canabinoides. Professor Siddhartha, e em caso da descriminalização da maconha, esses produtos, eles já poderiam, os produtos, obviamente, para os tratamentos terapêuticos, eles já poderiam começar a ser produzidos em larga escala? Isso é caro, isso é barato? Até lidando com a matéria-prima da maconha. É isso que vai ser discutido agora no evento sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Hotel Praia Mar, com vários especialistas, psiquiatras, farmacêuticos, psicólogos, eu sou biólogo, pessoas também da área jurídica. Qual é o cenário da legalização e da regulamentação da maconha? Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, existe toda uma indústria, tanto do uso medicinal quanto do uso recreacional, e o que se precisa discutir é como isso vai ser feito. Se houver uma legalização apenas dos componentes puros, a classe baixa, as pessoas de baixo poder aquisitivo não poderão contar com isso. Então, aquela mãe, aquele pai que tem um filho epiléptico, não vai poder contar com isso porque vai ser muito caro. Para extrair o componente, né? Para extrair o componente. Então, uma discussão importante é a permissão para o uso fitoterápico, para que as pessoas possam plantar em casa, coisa que alguns pais de pacientes epilépticos já fazem no Brasil com autorização judicial. Professor, escutando o senhor falar sobre os benefícios da cannabis, enfim, da maconha, a gente pode até se questionar, será que o Brasil, então, está atrasado em não ter descriminalizado a maconha? Porque o senhor traz problemas extremamente sérios e que a população enfrenta. A questão da epilepsia, a questão da própria velhice, enfim, todos nós passamos por isso. Do câncer. A gente está atrasado, professor? O Brasil está atrasado, não muito atrasado, porque o mundo inteiro ficou atrasado por 40 anos. A partir dos anos 60, houve uma proibição global da maconha e que começou a ser revertida na Europa a partir dos anos 80. E agora, nos Estados Unidos, muitos estados permitem o uso medicinal e mesmo recreativo. E agora o Brasil tem feito essa discussão, o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma votação. Há três votos a favor de descriminalizar a maconha. O quarto voto ia ser do ministro Teori, que faleceu. E a gente espera que o Supremo Tribunal Federal possa rapidamente colocar o Brasil no mesmo compasso que estão países como Portugal, como Holanda, como Estados Unidos, como Israel. Os estudos, eles continuam? Ou seja, o senhor ainda espera ser surpreendido com outros benefícios da canábis? Com certeza, porque quase tudo que a gente sabe sobre isso vem da pesquisa nos últimos 10 anos. Então, por exemplo, a gente sabia que a maconha é muito útil para o paciente que tem câncer para ele poder aumentar o apetite, poder dormir tranquilamente, ter menos ansiedade, menos dores. Mas agora ficou claro, está ficando claro nos últimos 5 anos, que vários tipos de câncer podem ser combatidos diretamente com substâncias presentes na maconha. Quer dizer, os componentes da maconha são eles mesmos antitumorais. E isso não se sabia até recentemente. A nossa indústria farmacêutica, ela está preparada para, de repente, nesse momento de descriminalizar, se descriminalizar, já começar a produção desse tipo de produto ou desses componentes terapêuticos dos remédios? Há imenso interesse comercial nisso, várias indústrias com substâncias que já estão entrando no mercado, extratos de maconha ou substâncias puras. Isso é um movimento claro. Mas também existe um interesse do Estado. Nós vamos ter aqui uma pessoa, a professora Virginia, da UFRJ, falando sobre a possibilidade da produção pela universidade, pela Fiocruz, uma produção de baixo custo, uma produção que não vise o lucro, que vise o bem-estar da população. A gente está no Rio Grande do Norte, um Estado que é, enfim, tem na agricultura uma das suas potencialidades, das suas fontes de economia. A gente poderia pensar na canábis, na agricultura familiar, por exemplo? Absolutamente sim, com certeza sim. Nos Estados Unidos, o Estado do Colorado legalizou o uso recreacional da maconha. O lucro foi tão grande que o Estado deu para cada contribuinte dinheiro de volta no final do ano. Então, mesmo as pessoas que eram contra a legalização da maconha receberam dinheiro de volta dado o lucro gerado por essa indústria. A discussão agora para o Brasil é, essa é uma indústria que deve ser entregue apenas às farmacêuticas, deve-se entregue às grandes produtoras de outras drogas, como por exemplo a Ambev, que produz álcool, ou deve-se permitir o autocultivo que a pessoa produz em casa, ou através de cooperativas que não visam o lucro. Na minha concepção, como cientista, eu entendo que é preciso buscar aquilo que seja mais barato para a população poder se medicar. Agora, para que isso aconteça, é preciso regulamentar. Não adianta só legalizar, é preciso regulamentar. As pessoas precisam ter acesso aos componentes da maconha. Quando a gente consome álcool, a gente sabe exatamente quantos por cento de etanol tem ali. É preciso que a pessoa possa fazer esse uso responsável. Hoje, na proibição, as pessoas consomem o que elas compram nas ruas e elas não sabem o que estão consumindo. A gente conversou aqui no estúdio com o diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, o professor Siddhartha Ribeiro. Professor, muito obrigada. Obrigado, Ana Ruth. Obrigado. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste Acontece fica por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Banda. E nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você.